Pessoal aqui, Exxonoplay e antes do vídeo começar só quero avisar que vai ter 3 partes do vídeo Porque isto é 15 minutos total, por isso vai ter cada parte 5 minutos Porque o meu PC não é assim muito bom no render e então queria evitar, espero durante 4 horas de render para 15 minutos Por isso vou fazer 3 partes, 5 minutos, por isso já pessoal, espero que gostem Já é o hábito, espero que gostem e é isso Oi pessoal, daqui Exxonoplay e hoje traves aqui um vídeo novo Ah, assim está melhor E como já deve ter, tem aqui os altamentos Como é que é? Tudo bem pessoal? Que aumentinhos! Estás bom? E a gente vai falar de um tema um bocado polémico, é um bocado polémico neste momento Sim E atenção que isto é só nossa opinião, a gente não está a atacar ninguém, não está a falar mal de ninguém Essa é a mesma nossa opinião, o que é que achamos, pelo menos deste assunto E a gente quer falar então sobre a polémica né? O drama, vamos chamar-lhe drama O drama da televisão portuguesa Estou aqui a buscar... Estou aqui a buscar a... Ah foda-se que eu esqueci o que é que eu ia dizer Do que? Ah, estou aqui a buscar as pipocas, caralho Ah, as pipocas e o suminho E a colo É Também acho que sim Então, acho que para quem está subscrito no meu canal ou qualquer coisa Obviamente conhece o ProToy E se calhar o Seek também Mas eles tiveram uma discussão Ou pelo menos... Já foi discussão, não foi? Ahn... A parte que eu sei Foi só tipo o vídeo do Seek Ahn... Ahn... A atacar o ProToy Acho que o ProToy não fez nenhuma resposta Aliás A única resposta que ele fez foi no Skype até Foi a única coisa que eu vi Mas eu não vi Mas... Então vamos começar a falar? De base a base Ok, por lá comecei a falar então Olá, muito boa tarde Ahn... Ahn... Não, mas tipo, em primeiro lugar Isto aqui é a minha opinião e a do gamer Ahn... Nada é lei Tipo isto simplesmente é a nossa opinião É Então... Em relação a isso Ahn... Epá, eu acho o Seek Ahn... Falando agora do Seek Ahn... Eu já vou passar à frente mas pronto Agora falando desse gajo Eu acho que o gajo tem Bom humor Tem uns vídeos bacanas Tem jeito para isto Sinceramente eu acho Do ProToy Acho exatamente a mesma coisa Acho que ele tem jeito Acho que o gajo até é É, temos Boa jeito do YouTube Acho que se enrascam Muito bem Ahn... E quanto ao que o Seek fez Para quem não sabe O gajo fez um vídeo A despedir-se do YouTube Porque já estava farto Ahn... Do YouTube E atacou um bocado Um bocado a favor Ahn... É... Ahn... O que é que eu acho? O gajo podia fazer Na minha opinião Se eu estivesse no lugar dele O que eu fazia era Fazia o vídeo assim Despedia-me Mas estava calado Em relação A outros YouTubers É pá tipo Sabes porque é que eu acho que eu Estava ali Toca o ProToy assim A brava? Porquê? É porque tipo Como o gajo ia vazar Eu acho que estava nas tintas Para o canal e para o que é que ia acontecer no YouTube Não, mas é uma questão de respeito meu E tipo Por muitas coisas que tu penses E... Coisas que eu acho Pá Às vezes mais vai estar calado meu Um gajo pensa É podia ter dito aquilo em privado com o ProToy Qual a coisa não precisava estar Exato... Agora para toda a gente Ou mesmo que se não quero ofender o ProToy Tipo Eu posso não ofender o ProToy Posso não gostar dele E tenho todo o direito de não querer falar com ele Mas também não tenho o direito de o ofender Estás a ver? E foi o que ele fez Eu não sei o que é que se passou entre eles os dois Sinceramente nem me interessa Nem nos diz respeito Exato... A melhor cena é Às vezes um gajo Por muito que ele pense Por muito que o gajo esteja esmagoado com o outro Mais vale estar calado Pensamos as coisas Tipo Vemos uma gaja que está vestida que parece uma puta Um gajo não chega lá e diz Olha tu estás vestido à puta Não, um gajo pensa E está calado Está vestido à puta e Chegas lá e dizes Olha tenho aqui 50€ Queres ir para onde? Pá Um gajo pensa e está calado Podemos comentar com o vizinho do lado Mas Percebem a minha ideia? Pronto, é esse Acho que o sigo devia estar calado Pá Mas ele está numa dessa Eu chapeado até quando tipo Ele até tinha mais pessoal na chamada né Naquele vídeo tinha Yeah, yeah Tinha o Reaper Tinha mais uns quantos Yeah, yeah Eu até chapeado tipo Quando o gajo estava a falar mal do ProToy Aquilo o pessoal todo da chamada estava assim meio awkward Naquele momento Parece que não estavam todos a concordar com o que ele estava a dizer Yeah, estavam assim tipo meio Epá É melhor estar aqui calado Senão eu não me fode Não, mas É mesmo isso Porque o YouTube é uma cena que Se por acaso Um utilizador do YouTube só podia subscrever um canal Um único canal Epá Aí era lixado Porque Epá se fosse assim eu subscrevia o teu Obviamente Oh, tão fofinho Mas agora é que as pessoas podem ter acesso a todos os canais E por exemplo Que eu gosto do teu e também gosto do ProToy E tu vais dizer mal do ProToy O que é que vai acontecer? Eu vou deixar de acompanhar o teu canal Porque estás a dizer mal dele Estás a ver? É Então o pessoal que estava lá na chamada O que é que ele fez? Se calhar o que eu faço é melhor estar caladinho Estás a ver? E foi o que eles fizeram bem Mas é mesmo isso E não venham chamar de falso Não venham com essas merdas pessoal Porque isto é É como se fosse uma máfia Isto aqui é um gajo Tem é que ser inteligente no YouTube sinceramente Um gajo tem que ser inteligente É pá, o YouTube já está tipo como um emprego cara É o que as pessoas já sabem É isto é tentar Há pessoal que já anda a tentar fazer pela vida E pá O que é que eu vos posso dizer? Isto é um assunto um bocado difícil Mas a cena é que já que o tema é esta polémica entre eles os dois É